E o prefeito eleito de Olímpia, Geninho Zuliani, visitou o SBT Interior em Rio Preto nesta quarta-feira. Geninho falou sobre as propriedades do governo que ele pretende assumir a partir do dia 1º de janeiro. O prefeito eleito, Geninho Zuliani, do União Brasil, chegou à sede do SBT Interior em Rio Preto acompanhado de assessores. Ele conversou com representantes do jornalismo e também do departamento comercial da emissora. Geninho falou sobre a alegria de ter sido eleito. Voltar para casa e poder fazer um plano de governo bem participativo, ouvindo as pessoas, avaliando todo esse desenvolvimento que a Olímpia teve ao longo dos últimos 15 anos. A autoestima da população muito acima da média, porque é uma cidade que gera emprego, uma cidade que dobrou de tamanho. Uma cidade que teve 3 mil casas populares construídas, que tem atrativos todo dia chegando, que cheira progresso. E que eu pude fazer parte desse início, dessa história, dessa virada de chave daquela Olímpia do passado com essa Olímpia do desenvolvimento. Então, voltar agora e poder continuar tudo aquilo que nós planejamos, para mim é um motivo de muita felicidade. E, acima de tudo, ser bem recebido pela tua comunidade, que te lançou lá atrás, que me projetou para o estado de São Paulo inteiro. Geninho foi eleito prefeito de Olímpia com 15.592 votos, o que representa 52,34% dos votos válidos. Geninho já foi prefeito da cidade por duas gestões anteriores, entre 2009 e 2016, e antes vereador, por dois mandatos consecutivos. Foi deputado federal e chegou a concorrer em 2022 ao cargo de vice-governador, junto com o ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. O novo prefeito deixou claro que cuidar da população é prioridade. Que a gente traga um grande centro de convenções para trazer grandes feiras e congressos, para a gente estabilizar a rede hoteleira de Olímpia e, com isso, mais gerar emprego. E novo distrito industrial, Olímpia tem uma indústria pujante, mas, acima de tudo, promover muita qualidade de vida para os moradores da cidade, né? Com muita qualificação de mão de obra, com educação de qualidade, com vaga de creche para todo mundo, com uma saúde que seja eficiente e rápida, para que os olimpienses que já pagam mais caro por morar numa cidade turística, ele possa ter essa compensação do poder público em ter qualidade de serviço, de ser orgulhado do serviço que a prefeitura presta para ele.